Oi gente, estamos começando mais um tour e achadinho de loja para o dia dos pais e olha onde eu estou hoje, aqui na Rene nós vamos entrar e verificar se tem promoção, preço baixo, tendências, tudo para o seu pai vamos lá comigo acompanhar mais um vídeo de tour e achadinho aqui na vitrine já tem propaganda, dia dos pais, todos os estilos para você presentear e aqui tem algumas dicas, sugestões então vamos procurar coisa boa para os nossos pais aqui dentro da loja e logo aqui no início da loja, a gente vê essa casadinha que eu acho muito legal essa sugestão, eu vi também nos vídeos que eu fiz para o dia das mães é assim, colocar o filho igualzinho ao pai olha que bonitinho essa blusa polo, vamos ver quanto que ela está R$99,90 e tem a blusinha do filho para você colocar igual os dois estão até com a bolsinha pendurada, o pai também tem deixa eu ver aqui quanto está, a bolsa também está R$99,90 deixa eu ver a camisa do filho quanto está olha que bonitinho, blusinha polo infantil a da criança está R$69,90 está aí uma sugestão né, para o dia dos pais se você gosta de andar assim ó deixa eu achar o preço da bermuda, que eu estou vendo que a bermuda também é igual a infantil é R$99,90 e essa de adulto R$139,90 então está aí ó, a primeira sugestão para você bem aqui na frente de loja, tá? e vamos lá ó, dica de presente a partir de R$89,90 aí são essas blusas polos que estão aqui, esse precinho aqui eu já vi que está R$139,00 mas está a partir, olha essa preta que bonita tanto a gola como a pontinha assim da manga tem esse detalhe diferente, vamos ver quanto está essa essa está R$89,90 essa aqui está o preço que está marcando aqui na arara e tem dela branca também, olha que linda também a branca toda branquinha com a manga na pontinha diferente e a gola tem preta, branca dela e tem essa cor aqui também ó que é o mesmo preço, ela é vinho, a pontinha da manga e a gola meio marronzinho né tem essas aqui ó, blusão, mas não é de manga comprida é blusão assim ó, de manga curta tá R$139,90 e tem assim de bolinha tem esse aqui ó, estilo jeans eu falo que é estilo porque o pône é mais molinho, tá? não é um jeans grosso tem mais de bolinha aqui, um azul mais escuro e tem essa aqui ó, xadrezinha, tá? todas elas ó, o mesmo preço, R$139,90 tem blusão de manga comprida a partir de R$159,90 tem todos esses aqui ó tem vinho, tem azul marinho eles são iguais gente, mas só muda a cor, tá? tem preta e tem branca também, tá? tem essas polos aqui também ó, R$89,90 elas são lisas, cor única, não tem detalhe nenhum, tá vendo? nem na manga, nem na gola essa zinha aqui, ela tá ó, R$79,90 essa tem dela e tem de um verdinho ó, um verdinho, um pouquinho mais escuro do que ela tem azul marinho, só que essa aqui já é R$89,90 e tem branca, a branca também é R$89,00, tá? aqui nós temos calça, essas aqui são de brim e de lim, essa é preta R$159,90 assim ó, deixa eu botar pra vocês verem tem dela também caque mesmo preço, mesmo modelo só muda a cor essa aqui também é de lim R$199,90, só que isso aqui é tipo calça social tá vendo? Aquele pano mais molinho não é brim não, é calça social e eu só tô vendo dela preta tem essa aqui também é igual aquelas de lá da frente, ó é um pouquinho mais escura mas é o mesmo preço R$159,90 também é slim, tá? tem essas camisetas aqui a partir de R$69,90 dela eu só tô vendo branca preta e esse goiaba aqui ó, R$69,90 são camisetas básicas com a golinha assim tem essas três cores aqui, tá? ah não, e tem essa cor aqui também, ó um verdezinho, né? e aqui atrás tem outras camisetas mas elas são diferentes a malha, olha só essa malha aqui é meio caneladinha não sei se tá dando pra ver no vídeo, ó não é uma malha lisa não, tá gente? ó é meio caneladinha e o material é mais gostosinho parece aqueles que não amarrota ela tá R$99,90 e dela tem branca tem a preta e tem também a verde tudo desse materialzinho aqui, ó caneladinho tem esse blusão aqui listrado é um blusão de manga curta mas é listrado e tá R$139,90 tem assim branco com a lista preta e tem ao contrário tem preto com a lista branca só tem essas duas cores, tá? aqui tem uma banca dessas calças aqui, gente ó aqui embaixo tem elástico tá vendo? tô usando muito agora, ó com elástico embaixo tem todas essas cores aqui, ó um verde mais escuro mais claro caque aqui é um marfim bem clarinho verde, preta elas estão R$179,90 todas essas cores aqui no cós tem elástico aqui elas são assim, ó tem o cós da calça ainda tem um botão e um elástico deve ser pra franzir assim, ó né? geralmente o cordão é pra puxar, né? então deve ficar franzido eu acho que é assim, né, gente? todas elas tem, tá vendo? essas aqui são camisetas, ó todas camisetas com estampas todas elas não são lisas e todas elas estão o mesmo valor R$69,90 aí tem que vir aqui escolher a sua cor, né? ou a cor do seu pai que ele prefere e a estampa que ele gosta mas tem bastante variedade aqui pra quem não sabe, gente essa série que eu tô fazendo pro Dia dos Pais esse vídeo aqui na Renner já é o meu terceiro vídeo eu fiz primeiro nas pernambucanas e depois na C&A vou botar aqui pra vocês o link dos vídeos aqui no card e aqui na descrição pra vocês acompanharem essa série até acompanhar os preços, né? da loja que vocês gostam mais quem gosta mais da C&A quem gosta mais das pernambucanas da Renner ver o preço de cada uma comparar o preço é muito importante a gente comparar preço hoje em dia, né, gente? não comprar nada num lugar só aqui, ó só calça jeans tem jeans de vários modelos várias cores jeans bem escuro jeans bem claro jeans preta jeans tradicional tem essa aqui bem preta tem essa aqui tradicional R$159,99 essa aqui tá R$139,00 essa também R$159,00 R$139,00 R$159,00 elas estão um pouco parecidas com os preços quem viu meu vídeo da C&A vai lembrar a C&A também tá variando entre R$139,00 e R$159,00 já tô dando um spoiler pra vocês, viu? ó, tem bermudas também bermudas de linha R$119,90 essa aqui é um jeans claro essa aqui é um jeans escuro, né? um jeans preto essa aqui tá um pouquinho mais caro R$139,00 e essa aqui no jeans claro R$119,00 são aquelas bermudas tradicionais ó tem mais aqui do lado de cá ó, essa aqui é bem mais clara ainda e essa aqui é um jeans diferente ó não é jeans preto mas é um azul bem escuro essas também estão R$119,00 tanto essa quanto essa essa é reta, tá gente? tem mais aqui, ó aqui tem cargo essa aqui, ó com bolso lateral também tá R$159,00 essa aqui é um verde essa aqui é cinza também, ó cargo mesmo preço, só muda a cor tem uma begezinha clarinha ali no meio, ó tem mais pra cá essa aqui já é reta, tá vendo? não é cargo tá em bolso lateral também mas ela é reta vamos ver quanto tá ah, tô vendo aqui na preta ó, essas também estão R$159,90 tem esses blusão aqui, ó blusão jeans esse aqui é um jeans claro esse tá R$159,90 e esse aqui é um jeans mais escuro um jeans preto, né? esse já é R$179,90 essa cor aqui tem mais cores aqui atrás de jeans, tá gente? só vim escolher essa seção aqui é de short bermuda a partir de R$99,99 tem assim, ó todos esses modelinhos aqui, ó de cores, né? de estampa tem um pretinho ali tem esses listrados aqui tem esse florido aqui tem liso tudo R$99,90 e pro lado de cá a gente tem, ó tipo umas bermudinhas, tá vendo? elas são mais compridinhas mas são lisas ah não, aqui embaixo eu tenho um colorido mas é o mesmo preço, ó R$99,99 tem todas essas cores aqui, ó essa aqui de baixo não é lisa, gente mas eu acho que ela tá no lugar errado que ela tá com etiqueta de promoção, ó R$59,90 essa aqui eu acho que colocaram ela errada aqui, né? mas tá aí, ó um preço bem mais em conta, né? tem mais camiseta aqui, ó camiseta toda lisa essa aqui não tem desenho nenhum R$69,90 e tem todas essas cores camiseta básica, né gente? que fala ó, tem preta tem branca tem amarela tem essa goiaba tem azul marinho tem verde branca várias cores, tá? essas blusas aqui, ó R$139,90 também são blusas sociais tem essas duas cores lisas azul e o rosa e tem esses dois tipos de xadrez tem esse aqui um xadrez menorzinho e tem esse aqui, ó um xadrez assim mais larguinho, né? tem esses quatro modelinhos aqui, ó lisa e com xadrez R$139,90 mais calça de brim essas já estão a partir de R$179,90 essas aqui, ó tem elástico aqui em cima aquelas que eu mostrei primeiro não tinha só tinha o cadastro, lembra? essas já tem elástico, ó só que elas não tem elástico lá embaixo no pé são aquelas calças normais, né? tá vendo? sem elástico no pé e tem elástico no coste no caso dessas aqui são ao contrário, né? e tem todas essas cores, ó preta, cinza, caque tem assim também, gente ó, estilo cotele, né? esse tipo um veludinho tá vendo? ó, tem bolso na lateral ela não tem elástico embaixo é uma calça com pedido normal mas tem elástico aqui no coste tem cadastro também, ó tão vendo? o cadastro dela e ela tá com uma etiquetinha amarela já foi remarcada era R$219,00 tá por R$199,90 e só tem essa cor dela tem jaqueta jeans assim, tradicional essa aqui tá desenhada ó, tem os desenhos aqui na manga aqui no peito mas é aquela, ó que tem um bolsinho aqui tem botão ele diz bem grosso bem tradicional vamos ver quanto tá ela tá R$279,90 tem uma brim que eu vi aqui, ó bem, bem escura um verde músico essa aqui tá R$219,90 e tem dela mais clarinho tá vendo? tá lá atrás não dá pra pegar que tá no alto mas é essa cor aqui, tá? achei mais dela aqui também, ó achei preta e achei essa cor aqui também, ó marrom, né? marrom, preta então ela tem marrom, preta esse verde musgo e o bege clarinho que eu falei tem moletom também, ó a partir de R$99,90 tem preto cinza as cores tradicionais de moletom sendo que esse aqui, ó não tem aquela boquinha pegar pra vocês verem, ó esse aqui essa boca assim, ó essa preta aqui a preta tá R$99,00 é isso mesmo tá o preço que tá ali R$99,90 essa aqui já tá R$119,90 essa aqui tem o elástico lá embaixo e da preta eu tenho outras cores, ó tem esse cinza o mesmo preço e tem o cinza aqui tem sunga de praia gente, ó R$59,90 deve ser a partir tem essa arara aqui toda de sunga aí você pode falar assim poxa Cláudia todo vídeo dia dos pais você tá mostrando sunga a gente tá em julho no inverno que eu ainda tô mostrando esses vídeos em julho né gente mas carioca é assim, né fez um sol a gente corre pra praia não importa a estação então se o teu pai tá precisando de sunga aproveita a oportunidade que às vezes comprar fora de época sai mais barato também, né fica aí a dica, tá essas blusas aqui, ó a partir de R$89,90 são blusas de manga comprida não são casapos, tá gente são blusas mesmo, ó blusas de malha só que são blusas de manga comprida com esse punho aqui, ó de elástico tem um desenhozinho aqui nela não sei se todas tem o mesmo desenho mas tem várias cores preta, branca, verde, beige então tá aí, ó blusa de manga comprida aqui também tem, tá a partir de R$89,90 ó, tem uma plaquinha de oferta aqui com essas jaquetas jeans que é jeans com moletom, né o capuz é de moletom, tá vendo corpo é jeans e os braços também são moletom, ó assim, ó a jaqueta, tá essa tá R$219,00 e tem ela assim também, ó com jeans preto mesmo processo o capuz e as mangas são de moletom e o corpo da jaqueta é jeans a preta tá um pouquinho mais caro R$249,00 tá aí, ó deixa eu botar assim pra vocês darem uma olhada nelas ó, essa parte aqui de trás tô vendo várias plaquinhas de oferta vamos ver algumas essa aqui é de casaco, ó esses casacos aqui, ó R$119,00 esse também R$119,00 todos os dois aqui são R$119,00 tem fecheclé aqui tem capuz e tem esse cadastro, tá só tem essas duas cores preta e cinza que legal essa oferta, ó a partir de R$59,90 blusão social e olha quanto, gente quantas cores, ó bastante variedade por um preço muito bom a partir de R$59,90 vale a pena vir aqui dar uma olhada essa aqui é a partir de R$39,90 são aquelas camisetas sem mangas então, ó tô vendo aqui até etiqueta de R$29,90 então você tem que vir dar uma procurada é a partir de R$39,00 mas a gente acha de R$29,00 também camisetas sem mangas várias cores e também, ó a mesma coisa a partir de R$49,90 oferta todos esses shorts aqui, olha muitos shorts a partir de R$49,90 e olha que legal, ó cueca samba canção a partir de R$19,90 tem todos esses modelos aqui e tem mesmo, gente promoção que eu já vi, ó R$19,90 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 também tem de R$49,00 mas tem R$19,90 vários modelinhos achei outra aqui R$19,90 então, ó tá valendo a pena as cuecas samba canção aqui na Renner um preço bem legal a partir de R$19,90 aqui também tem kit de meia, gente ó R$49,00 R$59,00 R$35,00 mas essas aqui são de marca da Fila da Puma só tô vendo da Fila e da Puma aqui e não é meia de cano são essas meias assim curtinhas, tá? as outras lojas eu mostrei meia de cano achei assim, ó mas não é cano longo é cano médio mas ela sobe um pouco na canela, tá vendo? conjuntinho com R$3,45 também tem da Puma daqui só tô vendo da Puma, tá? dessa de cano médio, ó só tem branca aqui embaixo tem preta mas aqui já é cano baixo é aquelas que eu mostrei também aqui só vem uma não, e aqui vem duas, tá? a de três com cano médio é R$45,00 e são três pares cinto também a partir de R$59,99 tem todos esses aqui, ó esses aqui são desse material aqui assim, ó né? não é couro, tá? tem vários preços mas é a partir de R$59,99 gente as cuecas que eu tô vendo aqui gente boxe o conjuntinho eu só tô vendo assim, ó com dois tá vendo? tem assim sem ser boxe e tem a boxe também conjuntinho com dois essa aqui tá R$59,00 sem ser a boxe a boxe 55 e eu só tô vendo da Lupo, tá? só tem da Lupo aqui conjuntinho assim mas tem delas unitário também, né? tem da Lupo unitário, ó 35 35 tem Pullman também, ó tô vendo Pullman aqui 39 é Pullman, ó 39 39 é a Pullman unitária tá 39 e a Lupo unitária tá 35 tem todas essas cores aqui, ó tudo boxe vamos ver um pouco de tênis e de sapato também, ó esse modelinho aqui R$199,00 esse aqui assim tem esse de baixo aqui, ó sem cadastro R$159,00 tem mais dele lá embaixo tem sapato também, ó sapato tá R$219,00 tem marrom desse modelinho tem marrom tem esse modelinho aqui preto também tem esse aqui, ó aqueles modelos tradicionais com cadastro, né? esse tá R$179,00 desses aqui de cima tem dele marrom também, gente ó o que tá lá em cima não dá pra pegar mas tem marrom também e tem preto desse modelinho aqui tem esse modelinho aqui todo preto R$159,90 tem assim tem assim dele também, ó com detalhezinhos de marrom o mesmo preço, ó R$159,90 tem todo branco também, gente desse mesmo modelo, ó R$159,90 também e tem assim detalhes de verde também, tá? aí a pessoa tem que vir escolher qual que é melhor qual que gosta mais, né? esse aqui, ó estilo cano longo estilo não é cano longo, né? R$159,00 também só tem branco dele que eu tô vendo e tem esse aqui, ó branco com preto o mesmo modelinho só que é mais barato, ó R$139,90 esse preto com branco tem esse modelinho aqui também, gente parece couro isso aqui não é pano não é um material diferente, ó R$159,00 também só tô vendo dessa cor desse modelinho aqui, tá? sem cadastro tem parecido com o dele também mas esse aqui sim é de pano, tá? R$139,90 esse eu falei que é de couro que é R$159,00 e esse é R$139,00 aí tem dele preto tem dele cinza e lá embaixo tem branco tem esse modelinho aqui também que a gente viu nas outras lojas, ó sem a traseira assim, né? como se fosse um chinelo, né? imitando tênis aqui esse também tá R$139,90 e só tem essa cor aqui, ó marfim então é isso, queridos esse foi o vídeo de hoje o tour que eu fiz aqui na Rene mais um vídeo da série para o dia dos pais espero que vocês tenham gostado desse tour aqui na Rene quem ainda não viu os outros dois vídeos das pernambucanas e da C&A corre lá uns vídeos atrás eu vou deixar aqui no card na descrição para você comparar os preços onde tá melhor preço onde tem melhor promoção onde tem o presente que você quer dar para o seu pai, ok? e se você gostou não esquece, gente deixa o like no canal não esquece de se inscrever se você não é inscrito ativar o sininho compartilha esse vídeo com alguém que também quer comprar um presente para o seu pai e não esquece no final deixa um comentário aqui embaixo para mim então é isso eu vou ficando por aqui fiquem com Deus até os próximos vídeos um beijo no coração de vocês e tchau!